Salmos 105, 34, 35, 36, 37, 39, 40 Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Não quiseram suprimir aqueles povos que o Senhor tinha mandado exterminar. Misturaram-se então com os pagãos e aprendessem os seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se donaram a armadilha para eles, pois imolaram até mesmo os próprios filhos, sacrificando filhas aos demônios. Contaminaram-se com suas próprias obras, constituí-los em crimes incontáveis, acendeu-se a ira e deu-se contra o seu povo. E o Senhor em um abandonou a sua herança. Quantas vezes o Senhor os libertou, eles, porém, por malvadeza provocá-lo. Mas o Senhor tinha piedade do seu povo, quando ouviu o seu grito na aflição.